a gente colocando aqui o meliponicultor aqui para trabalhar além de dar oficina ele vem trabalhar um dia antes da oficina fez a instalação da mandaçaia, como é que você vai fazer Tony? dois por um e ali ó a já tá aí que vai colocar numa caixa racional né transferência ali é isso aí gente dia 14 aí sábado olá gente boa tarde aqui Rosane do sítio Engenho Verde e aqui vamos ter essa entrada uma das duas entradas é para o dia do evento por onde vai o pessoal vai ter acesso então chegando aqui aqui é o nosso espaço de comida vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que vai ser aqui a gente tem esse espaço vou mostrar aqui de cima que aí fica mais fácil até então terminando de organizar né aqui entrando aqui esse aqui é o nosso espaço aí aqui na varanda também vamos colocar mesas cadeiras aqui o estacionamento a maioria vai estacionar lá no bosque a gente tem essa estradinha que tá toda ensaibrada cansei se bem descada ó aqui a gente não faz a mora e ali entre a estufa a gente tem um plantio de uva ali atrás e tem aqueles kiwis que tem as varetinhas assim entre ali é onde nós vamos colocar a tenda grande e as barraquinhas para comercialização de produto das abelhas vamos voltar ali que eu vou mostrar lá o bosque para vocês temos banheiros aqui dentro temos banheiros ali fora dois banheiros ali dando sequência aqui aqui vão ainda lá para frente para estacionar aí depois vão vir lá do bosque aqui que as palestras as tendas grandes serão aqui e as pequenas de comercialização também serão aqui e as quase chegando no bosque vamos ter uma oficina pra lá com o professor Claudinei com as Guaraipos e pra cá com o Tony com as mãos das saias e já tá aí gente bom dia aqui a Rosane do sítio engenho verde acho que vai chover mais um pouco agora aqui vamos ver ali mostrar aqui para vocês o pessoal já começou a montar as barracas para sábado dia 14 e olha olha esse pé aqui como é que tá só falta crescer mais um pouquinho e ficar bem pretinha para a gente colher olha por aqui essa chuvarada toda tá sendo bom para mora olha olha as barracas armadas vamos ver aqui olha a gente tá aqui as barracas né e mais as e aí e aí e aí o primeiro encontro de meliponicultores da região metropolitana de Curitiba o nosso primeiro palestrante ali é o professor Harold Brand e aí o 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 a o 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 Qual é o segredo? Substâncias gemáticas. Substâncias gemáticas são, por exemplo, para os corpos, para os nossos corpos, para as abelhas? Bom, nem tudo está perdido. Criadores mais conscientes buscam se aperfeiçoar com técnicas criativas. Os meios de comunicação, as redes sociais, né? Mas vão jingando do país. Eu viajo com um curso de profissionais e a gente vai na área de horário. Sem ferrão, sem ferrão, na vinda lá botar, já tá aí, manda a saia, manda o calmeirinho. Vários ambientes, núcleos no estado do Paraná, como por exemplo o Vale do Ribeira, que está tão próximo de nós aqui, se nós nos deslocarmos poucos quilômetros, nós estamos dentro do Vale do Ribeira. Temos o Vale do Pinhão, Brasil, nossa sociedade de Paraná. Aqui é a família Bini, na confecção da isca Pett, das abelhas em ferrão. Sempre tem que ficar bem escuro, porque qualquer luminosidade que acabe entrando, as abelhas não aceitam. Tem que ficar bem escuro para elas aceitarem melhor isso. Entendem? Então, você passa pela campanha. Agora, o próximo passo... É, começamos ali. Eu gostei desse suporte aqui. Bem legal, né? Nossa! Esse aqui do Meliponário Primavera, do Tony. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que linda que está essa, né? 19,30. Você é o que faz? 19,30, né? Aqui, o tio do Tony. O tio do Tony. O tio do Tony. Aqui, Mimos, no quintal. Beleza, Elaine? Olha, gente, que lindo. Se fosse para entrar, se mandasse mais, olha, fazia piques. Na hora, na hora, está com o jeito. Não, eu falei, depois se não me mandou. Vai te falar. Ai, mas que fácil, né? É demais, né? Esse aqui, né? Você trabalha, que é da Kátia? Aqui está melhor. Aham. Adquiri uma dessas aqui também. Olha, esse aqui é do meliponário Bini. Olha, tem até um suquinho aqui. Suquinho da Mari. Que legal. Adoçado com mel de tubuna. Que delícia, olha, gente. Adoçado com mel de tubuna aqui. Esse aqui é da Brigitte? É. Brigitte. Eu tenho umas dessas. Uma soquinha dessas. Legal, né? Olha que linda. Quem que faz essas caixas aqui? Olha que linda. Aham. Aqui abelhas tropeiras, aqui. Se eu mostrar pra vocês que faz 15 dias que eu fiz uma divisão da caixa do Valeri. Olha aí. Oi, Eurimar. Tudo bem? Abelha tropeira. Eu coloco lá no Fenda. Não sei como é. Eurimar também tem um canal no YouTube. Sigam ele lá. Aham. Eu mando uma mensagem pro senhor. Você tá nos meus contatos. Porque aquela... Aquela... Olha aqui. Aqui bonitinho. Não sei no topo. Tem que olhar se ela tem um barro aqui, olha. Tem. Então é a tela. E pra sair pra ir pra casa agora, é melhor voltar com a montagem? É isso. É tudo bem. É o que você tem. É a identificação? É a identificação. Ah, que legal. Olha, gente. É. Próximo é todo isso. A carinha a gente vai... Ah, depois eu... Quero ver isso aí. Eu não sabia parar. Nada. Nada, nada. Então... Aqui do... Seu Maia. Polaro Maia daqui, olha. Eu nem sei onde é que eu vim. Tem mel, tem sabonete. Hidromel. Eu nem sei onde é que eu vim. Deve ter mudado pra rodovia da U. Passou ali no cemitério de Santa Canta. Olha aqui. Foi lá com a linha verde lá. Ah, eu vim por cima lá, pelo contorno. Ah, então. Ele passou pra rodovia da U. É isso mesmo. Porém, ele pediu pra entrar de mim. Ó. Vou botar uma... Já tá aí aqui, uma mirim. Olha aqui, um dos abelhinhos aqui. Ah, bem-vindo. Nós, meninas, fazemos trabalhos aqui. E é o... Olha o homem aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Arul. É, você pega e vai no marumbi até encostar a parede, o faridão, de certo. Não, sempre o corpo de cima, se você descer pela 2ª, Tem até uma abelha aqui, gente, ó. Outra abelha ali, ó. Você vai pro YouTube, hein? Aqui. Meliponário Doce Paraíso. Ó, vamos ter uma oficina desse aqui, né? Casinha pras abelhas solitárias. Pessoal, tá tudo nas oficinas, gente. Por isso que tá vazio ali. Tá todo mundo nas oficinas. Estamos tendo sete oficinas agora de tarde. Aqui, ó. Olha que linda, gente. Você coloca a tua abelha. Tudo bem, Clotilde? Vizinha. Olha esse aqui, ó. Pra jataí. Pra jataí. Que legal. Pra que essas divisãozinhas aqui? Pra pôr o ninho aqui desse lado. E aqui fica a parte do mel. Pra na hora da colheita do mel, você já pegar toda a estrutura do mel. Tá, tá. Pra ela passar aqui. Sim, elas passam daqui. Elas entram por aqui, né? Sim, sim. E vão direto aqui pro ninho. E fazem a parte do mel aqui separado pra facilitar a colheita. Ah, legal. Na verdade, é uma mansão. Uma mansão. Uma mansão pra jataí. Isso mesmo. Ah, que legal, gente. Olha que camiseta. Olha que fofo. pras crianças. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha pra bebê. Esse que você vai fazer? Esse que a gente vai ensinar na oficina agora. Sim. Pelhadinha de suculentas. Pelhada ecológica. Muito legal. Então existe uma técnica da escolha das plantas. Pode usar qualquer suculenta? Pode. E depois, as que crescerem mais rápido, você vai podando. E depois, as que crescerem mais rápido, você vai fazer? E depois? Legenda Adriana Zanotto